Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, muito bom estar com você, sempre muito bom estar com você aqui no programa Cabeça Pra Cima, muitíssimo obrigada pela sua companhia, por nos receber aí na sua casa, né, e permitir que a gente possa com você discutir temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssima também pelo seu retorno pra gente, pelas nossas mídias sociais, pelo nosso e-mail, falando a sua opinião, sugerindo temas pra que a gente possa estar, assim, numa sintonia bem bacaninha e conversar com você temas que são relevantes pra cada um de vocês individualmente e como a gente aprende, como a gente cresce falando sobre esses temas aqui. Muitíssimo obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que nos permite estar no ar, estamos aí transmitindo Jesus 24 horas por dia e você tem uma parcela importantíssima nessa história, a sua oração, ela faz toda a diferença e a sua semeadura, seja qual for o valor que você esteja semeando, ele também faz toda a diferença pra cada um de nós. Que o Senhor continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e que você possa, na contrapartida, não que você faça pra ter contrapartida, mas que enxergando o teu coração, o Senhor possa ter graça e misericórdia sobre a tua vida em todos os dias. E a todos vocês que nos acompanham, nós desejamos e rogamos por graça, misericórdia e paz. Muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele pode parecer a princípio meio incômodo, mas na verdade a gente precisa falar, precisa sim refletir sobre ele. Embora aqui no Brasil, conceitualmente o uso ou o porte de arma seja restrito, nosso país lidera o ranking mundial de número de assassinatos com esse tipo de arma. Pasmo em você, mas são cerca de 100 mortes diárias por armas de fogo. Esse número, ele é maior do que o número de mortes em países que estão em plena guerra civil. Isso chega a ser, de certa forma, assustador, não é mesmo? É por isso que no programa de hoje a gente quer refletir sobre porte de armas. Veja o nosso informativo. Depois de 13 anos em vigor, a lei brasileira, que restringiu a posse e o porte de armas de fogo no país, está prestes a ser alterada pelo Congresso Nacional. Se aprovada pela maioria dos deputados, o projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado Federal, onde o debate deve ser mais equilibrado. Com 15 milhões de armas de fogo, 8 para cada 100 mil habitantes, o Brasil ocupa a posição 75 em um ranking que analisou a quantidade de armas nas mãos de civis em 184 nações. Segundo o mapa da violência 2015, do total de armas no Brasil, quase 7 milhões estão registradas e 8 milhões e meio ilegais. O estudo mostra ainda que no Brasil o crescimento do número de homicídios por armas de fogo entre 1980 e 2003 foi constante, alcançando um pico de 36 mil mortes. Com o estatuto e a campanha do desarmamento em 2004, houve uma primeira queda e os dados se mantiveram até 2012, quando voltam a subir, demonstrando que para enfrentar a violência é necessário também um conjunto de políticas públicas. Pois é, falando em violência, a gente fica aí pensando, será que o porte de armas, será que ter uma arma na mão ajuda a conter a violência ou será que isso gera mais violência? É uma questão que fica em voga e muitas vezes nos preocupa. Eu estava ouvindo uma matéria hoje que estava falando sobre o estado de tristeza que abate, que se abate sobre o Rio de Janeiro, que na verdade se abate sobre o Brasil. Muitas vezes a gente tem colocado isso por conta do processo econômico do nosso país, mas especialistas afirmam que o maior fator de tristeza do nosso povo é a falta de segurança pública. Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre porte de armas. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Leonardo Arruda. Leonardo é engenheiro, ex-presidente da Associação Brasileira dos Colecionadores de Armas, é também membro fundador da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas e ainda membro fundador da Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Ainda tem mais, ele é criador do primeiro web-sítio ProArmas no Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Como vai, Celeste? É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Aliás, gostaria de fazer umas considerações sobre esse convite que ele seria impossível há 10 anos atrás. Antigamente, esse antigamente é muito recente, até por anos atrás, quando você ia um debate, quando se propunha fazer um debate sobre armas, era sempre gente a favor do desarmamento. Eu nunca fui chamado para entrevista nenhuma, até de uns 10 anos para cá. Então, você vê que o politicamente correto, nesse aspecto, está mudando no Brasil. Eu acho isso um grande avanço. É verdade, é verdade. E eu sempre acho, sabe, que a gente precisa, Leonardo, falar sobre os dois aspectos. Ouvir quem defende e ouvir quem não defende. Hoje, esse estado de insegurança que a gente vive faz a gente pensar, pensar muito. Mas isso é o que a gente vai debater ao longo do nosso programa. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão. Antes, eu quero apresentar para vocês também o Flávio Paca Castelo Branco. O Flávio é instrutor de armamento, tiro e balística. Como vai? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Isso aí. Vocês têm tido muito trabalho atualmente, né? Sim. Para poder treinar as pessoas no uso de armas, etc. Agora é uma nova exigência. Desde que foi feito o Estatuto de Armamento, criaram-se, além daquelas obrigações de você apresentar certidões de que você não deve nenhum tipo de... não deve nada à justiça, criaram também a obrigação de você apresentar um laudo psicotécnico, um laudo psicológico e uma prova de que você tem habilidade no manuseio e uso da arma de fogo. Essa é a parte que me compete, fazer essa avaliação. Bacana, bacana. Gente, vocês viram aí no informativo, né? Uma das notícias que foi trazida é de que, na verdade, o número de armas informais, né? De armas... é... 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 chamar de informais, né? Não registradas, etc. Ilegais. Ilegais. Isso aí. É superior ao número de armas legais, né? Quer dizer, 8 milhões ilegais, 7 milhões legais... isso é normal? Olha, normalmente o número de armas ilegais é sempre superior ao de legais. Mas esses números que falam aí são totalmente aleatórios. Cada um fala uma besteira maior. Um dizem que é 8 milhões, outro dizem que é 16 milhões. Como você vai avaliar armas ilegais? É impossível, né? Está escondido. Você não pergunta a uma pessoa, você tem uma arma ilegal em casa? Não existe isso. A gente pergunta, você tem uma arma em casa? Ela é registrada? É outra forma. Ninguém pergunta isso e ninguém responde sobre isso. É verdade. Então, são números totalmente chutados. E a gente sabe que é um número expressivo, grande, porque, né? Normalmente, você tem uma correlação, por exemplo, em contrabando. Se você aprende um, você sabe que dois passaram sem ser pegos, né? Então, você imagina que para a arma também esteja um número assim. Mas eu acho uma temeridade alguém dizer que são X milhões. Infelizmente, o que acontece aqui é o seguinte. As nossas estatísticas, quando se desrespeita a arma, no Brasil as estatísticas normalmente não são sérias. Infelizmente. Lá fora, quando você apresenta uma estatística e você é desmentido, você responde por isso. Você está induzindo a pessoa a acreditar numa inverdade. Aqui, você ouve os maiores absurdos. Então, a questão de você ter armas ilegais, você tem dois viés. Uma é a arma que realmente vai para o criminoso. Esse não tem o menor interesse de legalizar. E outro, são armas que muitas vezes você herda de familiares, de pessoas mais velhas e que, infelizmente, não é uma política no Estado de você torná-las legais, torná-las de forma legal. O que acontece? Você tem armas aí que as pessoas recebem, mas como já passou a anistia, essa arma está com você. Você não quer se levar para dar arma porque ou ela tem a sua utilidade, ou era a única coisa que sobrou do seu avô, do seu bisavô, do seu pai. E você não tem condição. O Estado não facilita, né? O que eu acho um erro. Eu acho que toda arma, todo cidadão que quer apadrinhar uma arma, ele devia ter esse direito. Chega, olha só, essa arma aqui eu quero que ponha no meu nome. Porque aí o Estado vai saber que essa arma passou a ter um tutor legal. Está certo? E isso não acontece. O bandido não tem interesse de legalizar nada, né? É um ponto de vista. Como é que funciona essa questão do porte de armas aqui no Brasil? Bom, eu acho que a gente tem que aí diferenciar um pouco. Existe a posse da arma e o porte de arma. Ok. Vamos comparar com o automóvel. Um é você ter a propriedade de um carro, ter o dute do veículo. O outro é você ter a carteira de habilitação. O dute permite que você tenha o carro legalmente. A carteira de habilitação permite que você use com ele na rua dirigindo, né? Então existe a posse da arma e o porte. A posse da arma no Brasil, apesar de ser permitida em lei, é muito dificultada pelo governo. E o porte de arma praticamente inexiste. Existe aí, sei lá, 100 pessoas no Brasil com porte de arma. Quem pode ter porte de arma? A princípio, ninguém. Mas autoridades tipo juízes, promotores, policiais, algumas pessoas que, algumas categorias que justificaram perante ao Congresso que tem necessidade. Então, segurança, rede ferroviária, auditor fiscal, algumas categorias podem ter o porte de arma funcional. Mas o cidadão comum, sem ter um cargo público, obter um porte de arma, é praticamente impossível isso no Brasil. O porte de arma sempre foi discricionário. Então, o que acontece? Quando foi posta a opinião pública, aquele referendo, como é que era na época? A posse emancipacia fica um direito, o cidadão, desde que ele comprovasse não ter nenhum problema com a justiça. E o porte de arma discricionário. Você pleiteava o porte de arma e a autoridade policial federal, ela fazia avaliação, chegou a ser estadual. Antigamente, quem forneceu o porte era nas polícias estaduais, mas depois que teve essa lei de desarmamento, passou a ser a polícia federal. Então, essa análise que era feita por um delegado estadual, passou a ser feita por um delegado federal. Isso sempre foi bastante discricionário. Porque sempre teve a pressão estatal de você, digamos assim, dificultar o máximo. Então, somente pessoas, por exemplo, comerciantes, cara que comprovava que andava com grande quantidade de dinheiro, pessoas naquela época. Aí veio o referendo. O referendo perguntou à população se estava querendo aderir à lei de desarmamento. O governo perdeu com larga margem, são 64% aproximadamente, de se não à lei de desarmamento. O que o governo fez? Ele percebendo que não emplacou o que ele queria, ele colocou algumas exigências a mais para você exercer o seu direito de ter a posse emancipacífica. O que ele pediu a mais? Além de duas coisas que eu considero que são importantes, que não era pedido, mas passou a ser um laudo psicológico, seu perfil, e um laudo de avaliação técnica, para saber se você tem um mínimo de condições de usar aquele equipamento. Porque arma, conforme eles vendem, não é para profissional, arma é para habilitado. Então, qualquer um do povo pode se habilitar. Os profissionais que andam armados, principalmente as polícias militares, eles se habilitam por força da profissão. Outros que têm no porte de arma um direito, como as autoridades judiciárias, os fiscais, e agora estão saindo para os advogados, né? Pleitearam isso e conseguiram. Então, eles também... Até advogado. Até advogado, né? O que eu não vejo, problema nenhum. O que vai diferir um advogado dele, que é engenheiro, por exemplo? Eu acho que é um direito do povo. É por isso que eu digo, até os advogados. Por que não os exigentes também? Na realidade... Se são iguais, por que não? Por que não? Qualquer cidadão que sabe o direito. Isso aí. Então, o que acontece é que eles prioraram a questão de você... Dificultaram você ter o acesso à arma de forma legal, entendeu? Se hoje fosse feita essa enquete, né? Se o governo voltasse a perguntar para o povo, o que vocês acham que daria a resposta? Será que o povo continuaria dizendo não? Eu acho que o governo ia perder para uma margem maior. É. Se naquela época a violência não estava desse tamanho. Eles perderam com 64% de pessoas dizendo não ao desarmamento. Hoje, por que que acontece? Essa pressão toda, e que é, na realidade, objeto à nossa conversa, está acontecendo por causa das grandes pressões, principalmente da população, que se vê, foi a única prejudicada nessa política totalmente utópica de que, tirando as armas da mão do cidadão de bem, a violência ia diminuir. Ia diminuir. Por isso a minha pergunta, né? Se hoje, se voltasse a perguntar, se o povo teria a mesma visão de que ele deveria permanecer sem arma, né? Porque a violência chegou a níveis, assim, absolutamente incríveis. Eu tenho visto muitas pesquisas sobre isso no mundo todo. E, normalmente, quando você faz uma pesquisa, você é a favor ou contra armas, 30% é contra e 70% a favor. Isso no mundo todo. É quase que uma constante. E o marqueteiro que fez a propaganda pelo não, na época do referendo, falou, olha, só me deram três semanas. E por isso que eu cheguei em 63,5%. Se eu tivesse mais uma semana, eu chegava em 70%, que é o padrão normal no mundo. Padrão mundial. Olha só, olha só. É isso aí. A gente tem visto violência crescendo aqui no Brasil inteiro. A gente aqui no Rio de Janeiro está numa situação insustentável, né? A cidade, que é uma cidade, por exemplo, assim, de... É voltada para a gente, para a gente na rua, essa questão toda. A gente vê a população saindo das ruas com medo de ir para a rua, né? Mas também se sentindo insegura dentro de casa, né? E a gente fica se perguntando o que fazer, né? Para minimizar esse tipo de situação, para minimizar a violência. Onde a questão do armamento pode fazer diferença nessa questão? Eu já preciso ir para o meu intervalo. Vou dar a minha paradinha, a primeira paradinha. E eu queria voltar com vocês para entender. Por exemplo, hoje, a nossa polícia, né? Ela, a gente toda hora vê histórias de policiais que, talvez, talvez pressionados por toda a situação de insegurança, também para eles, talvez não tão bem capacitados para o uso de arma. É porque toda hora... O que é que faz com que toda hora a gente ouça aí, né? Mortes por tiro, por bala perdida, disparos que foram... E tem uma outra coisa que me assusta. A gente anda na rua e vê polícia com arma em punho, né? Isso precisa ser assim? Essas armas precisam estar tão explícitas? Isso não piora, por exemplo, o estado de violência? Logo depois do comercial, tá? É isso aí, hoje a gente está aqui falando sobre porte de armas. Se hoje perguntassem para você, você é a favor ou contra o porte de armas? Manda essa resposta lá no nosso Facebook ou pelo Messenger. Gostaria de conhecer a sua opinião hoje nesse Brasil, né? Tão inseguro, onde a gente não tem confiança nem de sair de casa, nem de passear mais, de ir à praia, de estar no restaurante. Como é a opinião do brasileiro hoje? As pessoas se sentem mais seguras com uma arma, tendo uma arma? O que é que você acha? Olha, é difícil responder a isso. Algumas pessoas... Eu não ando armado, nunca andei. Se hoje liberarem o porte de armas, eu não vou pedir um para mim. Porque eu não me sinto confortável com uma arma, né? Ela é desagradável de portar, Quando outras pessoas percebem se está armado, há uma certa mal-estar. Verdade. O meu trabalho, eu passava oito horas por dia dentro de um escritório. Então, só para ir e voltar, não justificava estar armado. Enfim, é uma questão de necessidade íntima, se a pessoa se sente bem ou não. Eu imagino que uma pessoa que é um vendedor, que vive na rua, andando para lá e para cá, levando amostra e tal, ele se sinta melhor com uma arma. Porque ele está muito mais exposto que uma pessoa que trabalha no escritório oito horas por dia. Então, eu posso recomendar alguém andar armado? É que nem recomendar alguém, acho que você deve ter uma motocicleta. É complicado, né? Cada um tem a sua necessidade. Eu só acho que não cabe ao governo dizer você pode ou não pode isso. Entendo. O que você acha? As pessoas, você que treina pessoas, que capacita... O que acontece é o seguinte, hoje a gente vê uma falta muito grande de informação. Até mesmo quando você faz uma enquete, você é a favor ou contra o porte de arma, você é a favor ou contra o cidadão andar armado, né? Andar armado significa que ele está portando. Quando você fala em porte de arma, a primeira coisa que as pessoas pensam é a seguinte, imagina todo mundo andando armado. E não é assim. Vou dar um exemplo para a senhora. Se a senhora quiser ser piloto de helicóptero, qualquer um pode ser. Poucos conseguem, passando por todas aquelas provas, mas uma vez que você tenha cumprido todas aquelas etapas, o brevê é seu. O porte de arma é a mesma coisa. É óbvio que um advogado ter direito a um porte de arma não significa dizer que ele vai ter o porte de arma. Se ele não cumprir o que lhe é exigido, ele não vai ter o porte de arma. É muito simples. A questão de você se sentir mais ou menos seguro, essa questão... Ah, o que é a sensação de segurança, né? A sensação de segurança é uma coisa muito relativa, porque vai de acordo com o que você tem de experiência dentro daquilo. Como a arma é um objeto estranho, a grande maioria das pessoas, uma vez que você não entra no meio, não se intere, você não vai ter essa noção, até para responder uma enquete como essa. Você realmente não vai ter base. É você perguntar alguma coisa genérica para uma pessoa, como eu, perguntar, sei lá, alguma coisa sobre cozinha, sobre receita. Eu vou responder no chute, eu vou responder sem base técnica. Então, a grande realidade é a seguinte, as pessoas que querem, porque a arma também é o seguinte, não vai muito do tipo da pessoa. Tem pessoas que são daquele tipo, assim, retraído. Tem pessoas que não têm o perfil para andar armado. Para só ter uma ideia, tem muito policial que não anda armado. E, na verdade, a resposta para essa pergunta, ela não pressupõe base técnica, né? Ela pressupõe uma questão de sentimento, dessa questão de segurança. Talvez seja. Você não pode, na minha opinião, opinar sobre um determinado assunto se você não conhecê-lo minimamente. Então, assunto de arma. Quem é completamente fora do meio de arma de fogo, ele vai responder com essa base totalmente, digamos assim, empírica. Eu não quero criar polêmica aqui, mas acho que o brasileiro, de modo geral, não entende de arma, mas ele está entendendo de segurança, viu? Ele está entendendo de falta de segurança o tempo todo, né? E quando a gente começa a sentir essa questão, muitas vezes a gente começa a pensar em alternativas no sentido de, se eu não consigo ter um governo, um Estado que me dê segurança, eu tenho que garantir essa segurança. E muitas vezes a gente vai, contrata gente que não é habilitada, né? Para garantir segurança, etc. Ou busca fazer segurança com as próprias mãos. Eu vou tentar caminhar desse ponto, senão a gente vai ficar o programa todo nele, porque acaba que dá para ficar, né? Por que o Brasil, hoje, né? Apesar das nossas leis, da questão do desarmamento, ser forte, ser um desejo da população, por que o nosso país ocupa esse tão pouco confortável ranking mundial de um país que mais mata por arma de fogo? Chama-se impunidade. Apenas isso. O que a gente vê, estatísticas, é que os crimes no Brasil, digamos, os homicídios, assassinatos, né? São esclarecidos entre 8% a 10%. Esclarecidos. E dos esclarecidos, dessa faixa de 10%, 2% cumprem pena. Então, é o país da impunidade. Então, não adianta você dizer que não pode ter arma ou não, porque a impunidade campeia, né? Isso não é só na corrupção, né? Nos homicídios, que é um crime mais grave que existe, né? Tirar a vida de alguém. Aí também há impunidade. Então, fica difícil. Outro detalhe, que as pessoas não devem se esquecer. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Se nós formos no Nordeste, por exemplo, você vê que tem homicídios em que os caras matam os outros com foice, inchada, martelo, chave de fenda. Não é porque você retira a arma de uma pessoa que está determinada a fazer o mal, que ela vai deixar de fazer o mal. Um exemplo que se usa é naquele caso dos garotos lá em Corumbá, nos Estados Unidos, em que eles entraram, dois garotos entraram e mataram um monte de colegas. E aí, rapidamente, as pessoas que eram contra a arma nos Estados Unidos começaram a dizer ah, é um absurdo, ah, é muito fácil ter arma. Quando um promotor público virou e falou assim, esses dois garotos, eles simplesmente passaram por cima de 19 leis estaduais, municipais e federais. Se tivessem 30, você acha que eles iam respeitar ou iam passar por cima das 30? A questão é a seguinte, o mal está dentro da pessoa. As leis que nós temos aqui que saber separar, que a pena tem que ser, antes de tudo, punitiva. A pessoa tem que entender que está presa porque fez uma grande besteira. Segunda, tem que ser exemplificativa. Ou seja, o cara que é amigo daquele que cometeu crime, eu não vou por esse caminho, senão vou ter o mesmo fim. E terceiro, se der, a pena vai recuperar. Por que eu digo isso? Porque a grande realidade é a seguinte, nós não podemos exigir recuperação, que uma pessoa volte para a sociedade para um ser que nunca foi social. Não adianta a gente querer aplicar como o judiciário quer aplicar, e os nossos governos querem aplicar, uma legislação muito bonita, uma legislação dinamarquesa, numa Somália, que é o Brasil. Entendeu? Então, isso aí não casa. Então, o problema da nossa violência é que nós não tomamos pé de que essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas têm, na realidade, outros conceitos de heróis, de justiça. Você vê que no morro, uma mãe, porque foi num baile funk que deixou as crianças em casa, o castigo dela foi raspar a cabeça dela e cortar as sobrancelhas, ou seja, é o castigo que o tráfico impõe. E ela ficou caladinha. Por quê? Porque ela sabe que lá a lei é assim. Na verdade, você colocou duas coisas bem fortes aí na sua fala agora. Uma é que eu li em algum lugar, não tenho consistência da origem da fonte, mas que nos Estados Unidos é o país onde as pessoas mais têm armas, praticamente, a Suíça é mais. Mas, em contrapartida, também lá nos Estados Unidos, é um país onde as mortes por arma de fogo, elas não têm um destaque. De vez em quando a gente vê, né, uma notícia assim, é extraordinária e tal, mas não é o país onde se tenha essa maior quantidade de mortes por arma de fogo. Então, realmente, essa relação, né, ter uma arma ou portar uma arma, na expressão mais técnica de vocês, não é o que vai determinar a questão das mortes, né, mas a índole das pessoas. E a outra coisa, isso não é a arma que mata, né, mas são as pessoas que matam. E a gente precisa ter isso na cabeça. A gente não pode importar modelos de outros países que têm uma série de itens, uma infraestrutura diferenciada, um suporte humano, né, escola, educação, saúde, educação, segurança, trabalho, etc. E importar o modelo porque, sei lá, funciona, lá funciona porque tem um monte de outras coisas, né, e a gente importa e, de repente, não vai funcionar aqui. E, por último, que eu não posso esquecer, dentro da sua fala, há muito pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um monte de mortes e as pessoas não estavam usando arma de fogo, elas estavam usando faca, né, e a faca começou a ser aí um trânsito, ninguém podia mais nem sair. Se você foi na loja comprar uma faca para a sua casa já era problema, né? Vamos proibir facas também. Vamos proibir facas também, né, efetivamente. Ele falou uma coisa interessante, ele lembrou das chacinas que existem nos Estados Unidos, né? Volta e meia saiu a manchete, uma criança levou uma arma pro colégio, matou dez colegas, matou o professor e coisa e tal. Existe um canadense, ele é um estatístico, ele fez um livro sobre percepção de risco e ele aborda inúmeros aspectos sobre automóvel, sobre elevador, etc. e um dos capítulos é sobre o risco de você ser chacinado num evento desse nos Estados Unidos. Ele concluiu que você tem três vezes mais chance de morrer com um raio na cabeça do que numa chacina nos Estados Unidos. Caramba! Então, você vê, a imprensa faz uma onda porque é realmente um evento escandaloso, digamos assim, mas o risco de você participar disso é um terço de você levar um raio na cabeça. É que esse evento, na realidade, é impossível de ser previsto, são chamados pontos fora da curva. Não tem como você prever esse tipo de coisa. Você, por mais que você prepare... Agora, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi que foi muito interessante. Numa visita a uma cidade dos Estados Unidos, de uma cidade no estado... A cidade chama-se Provo e fica no estado de Utah. É uma cidade onde a maioria dos cidadãos são mormons. Adventista, sétimo dia. E essa cidade, ela... Por que eu fui lá? Porque lá tem uma empresa que vendia soluções balísticas para um estande que foi feito para a Polícia Civil. A empresa chama-se de lá e quando nós chegamos lá para aprender a lidar com os alvos, tinha acontecido uma chacina dessa num colégio. E a cidade ficou empolvorosa, porque lá o prefeito é votado, o delegado de polícia é votado e as pessoas apertam, essas pessoas querendo soluções. E nessa uma semana que nós ficamos lá, uma semana, o delegado falou não tem condições de botar uma patrulha nem para cobrir dois quarteirões, quanto mais em cada colégio. Não temos policiais para isso. E a população apertando, sabe qual foi a solução que eles chegaram? A solução foi a seguinte, cada professor é a primeira linha de defesa dos alunos, cada professor foi fazer um curso de tiro e botou uma glock na cintura. Então, o professor dá aula armado nessa cidade, porque se entrar algum terrorista ou alguma pessoa, ele é a primeira barreira. E se ele for a primeira para morrer... Repara, é uma coisa lógica. Na reunião, é óbvio que alguma pessoa deu contra. Aí vem aquela questão que é lógica. Alguém tem uma ideia melhor? Não. Então, essa é a ideia que está valendo. Está entendendo? É uma coisa prática, coisa que o Brasil não consegue lidar. O brasileiro, ele fica mistificando demais as coisas. Nós temos soluções técnicas para todos os problemas de segurança. O problema é que nenhuma delas é politicamente correta. Então, enquanto a gente não aprender a lidar com isso, que para determinados assuntos, o remédio, ele é um remédio que é amargo e provavelmente terá efeitos colaterais, mas é o remédio para salvar o corpo. Quando você vê, na realidade, as nossas autoridades discutindo sobre segurança pública, a impressão que dá é você ver um corpo com várias partes anecrosadas e dois médicos discutindo se ali a aspirina que vão dar é placebo ou não. Como se fizesse alguma diferença. Eu acho que realmente essa visão sobre segurança pública no nosso país é absolutamente distorcida. Haja visto, por exemplo, o projeto que foi iniciado aqui no Rio de Janeiro das UPPs. O projeto da UPP, na minha opinião, é um projeto sensacional. Sensacional. Porque ele não se limitava em absoluto a colocar polícia nas comunidades. Ele era muito mais amplo. Ele colocaria uma polícia como uma necessidade em qualquer lugar do Estado. Era o movimento inicial. Não é? Era o movimento inicial, mas o grande mote das UPPs seria a infraestrutura, o desenvolvimento das comunidades socialmente, educacionalmente, etc. Isso é que faria alavancagem. Aí a gente vai num viés chamando isso de segurança pública, coloca só polícia e aí a gente vê que dá no que dá. A situação que a gente tem hoje é um projeto que infelizmente ficou falido, não pelo projeto em si, mas pelo olhar absolutamente distorcido de segurança pública. É isso que ainda vai arrastar a minha pergunta para o próximo bloco, que eu já preciso encerrar esse também. Até que ponto nós termos policiais armados explicitamente, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro e acredito que em outros locais também do Brasil, mas talvez menos em outros locais, isso pode ajudar na segurança pública ou pode acelerar o estado de insegurança para a população. Isso defende ou isso acaba provocando talvez uma reação mais de atirar e de causar mortes e contribuir para esse número tão doido que a gente tem aí de mortes por arma de fogo. Próximo bloco. Prometo começar com essa questão. Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente está aqui hoje refletindo sobre a questão de porte de arma, uso de arma pela população de um modo geral. Muitas pessoas acreditam que ter uma arma pode reduzir o nível de violência, trazer um pouco mais de proteção para essa questão toda de segurança que a gente está tendo no nosso país, mas é essa a nossa provocação. Será que a arma efetivamente pode resolver? Ou a questão é muito mais ampla do que isso? Só para a gente começar a questão, hoje a gente vê, aqui é muito comum no Rio de Janeiro, você o tempo todo vê policiais portando armas explicitamente. Então, se vai em um carro com um monte de policial e eles estão lá carregando aquela arma aqui para cima, às vezes tem uma patrulhinha não sei o que, está lá o cara com a arma para cá, com a arma para lá. Em que medida isso minimiza ou melhora os aspectos de segurança ou piora os aspectos de segurança, traz mais risco à população? Não há dúvida que traz mais risco à população a arma com cano voltado para transiuntes, né? Mas eu atribuo isso à tensão que os policiais vivem, né? No Rio de Janeiro, eles podem a qualquer momento receber um ataque com uma arma de fogo. E eles têm que estar em um nível de alerta condizente, né? Então, é lamentável, realmente, o risco para as pessoas aumenta, mas tem que pensar na vida do policial, que ele tem que, né, preservar a sua vida ao máximo. Essa questão que nós estamos falando, o porte de arma, a gente tem que ver que seria bom um certo número de pessoas civis estando armadas na rua? Isso influenciaria os índices de criminalidade? A legislação brasileira, ela é voltada para punir quem reage, entendeu? Eu cito como exemplo o roubo de motocicleta, né? O sujeito vem, duas pessoas numa moto, entram num congestionamento, o garuba pega uma arma, bate no vidro do carro e assalta o cara ali. Se tem um carro atrás com um policial armado, ele não pode fazer nada. Se ele atirar naquele indivíduo, ele está matando alguém pelas costas, um cara fugindo. Ele está frito o resto da vida, acabou a carreira dele. se um policial dá mais de dois tiros num bandido, ele vai responder um processo que ele exagerou no uso da força. Então, existe todo um arcabouço jurídico no Brasil que impede isso. Então, as pessoas que estão armadas na rua veem uma violência, elas não interferem. Isso vale para um cidadão comum também? Para todo mundo, porque você vai criar um caso tão grande contra você. Hoje em dia, quem se defende na rua dá um tiro para o ar. Ele tem que fugir. e se ele é pego pela polícia, ele está encrencado, ele vai gastar uma fortuna com o advogado para não ir para a cadeia. Então, nós temos que não só mudar a questão da posse de arma no Brasil, posse e porte, mas também um arcabouço jurídico que a pessoa não responda pelo resto da vida pelo fato de ter se defendido. O que é um parado? O caso é muito polêmico, que a gente teve muito recentemente, foi aquele caso do policial que matou bandidos que estavam já abatidos e tal. Uns dizem, o policial atirou porque ali era uma situação de fingimento, o cara estava esperando o policial. Então, tem uma série de situações, a gente não sei qual é a veracidade da situação, mas foi um caso que impactou muito. Esse impactou mais, mas teve outro que também impactou. Foi o caso dos dois policiais que eram daquele Viva Lapa, Viva Aterro, eles renderam três ou quatro suspeitos, os dois policiais estavam com a arma na mão, mandaram o suspeito se virar para a parede para proceder à revista, mas isso tudo que ele acabou de colocar, a total falta de estrutura e apoio às polícias, faz com que o policial tenha medo de trabalhar. E esse medo que ele teve na hora que estava rendendo o suspeito, o suspeito teve tempo de sacar uma arma, virar, dar um tiro no rosto dele que matou aquele imediatamente e ainda feriu outro policial. Ou seja, os dois que estavam armados com medo de trabalhar porque não tem amparo legal, um foi morto e outro foi ferido. Aí vem aquela outra questão dos dois que estavam no chão. Está certo? Uma coisa só para ficar clara, por exemplo, o porte de arma não vai influenciar, não vai diminuir a violência. O porte de arma vai dar àquele cidadão que o detém a possibilidade dele reagir ou não. Porque quando ele não tem arma, a vantagem é 100% do bandido. Quando ele tem, ele já tem, uma vez que ele tenha algum treinamento, uma melhor observação do ambiente e do que está acontecendo, ele passa a ter uma efetiva chance de reagir e não morrer. a grande realidade é que hoje os assaltantes estão cruéis. Eles roubam e ainda atiram. Ou seja, você faz exatamente o que eles querem, mas o fato de você obedecer não é garantia que você vai sair leso daquela situação. É por isso que as pessoas pensam assim, poxa, se eu tiver uma arma, pode ser que eu seja assaltado e não tenha condição de reagir. Mas e quando eu tenho? E quando eu percebo o movimento? É isso aí que as pessoas têm que entender. isso não vai mudar a violência de um modo geral que isso é um trabalho estatal. São várias frentes que têm que ser trabalhadas. Eu tendo a concordar com você porque eu acredito firmemente que, de repente, ter uma arma, essa arma, ela pode ser uma arma contra você. Ela pode não te fazer ter sucesso numa situação de violência. ser surpreendido. Ela pode te criar uma complicação efetivamente muito maior. E aí tem uma pergunta que foi colocada aqui por telespectador que eu acho bacana a gente poder falar um pouquinho sobre ela porque eu acho que é o cerne da questão de um modo geral. Naquele caso que você citou lá dos Estados Unidos onde os meninos passaram por cima de tantas leis, etc. E se tivessem mais leis eles passariam por cima de tantas outras também. a pergunta colocada é Estados Unidos é um país a gente sabe que tem um nível educacional mais significativo, etc. Até que ponto a educação ela vai fazer diferença no contexto geral de segurança de um país, por exemplo. A gente está falando de porte de arma. O que é que porte de arma tem a ver com educação? Qual a relação que vocês estabelecem e a importância da educação no sentido mais amplo até mesmo para a questão de segurança no nosso país? Olha, eu não dou tanto valor assim à educação. A gente vê países que em situação econômica e educacional similar ao nosso ou às vezes até inferior como Uruguai e Paraguai onde a posse de armas pela população é muito maior que aqui. Uruguai é o país mais armado da América Latina e fica próximo da Suíça. Tem 31 armas por 100 habitantes quanto que a Suíça tem 41. Então, é quase igual. E eles não têm um nível educacional superior ao nosso. No entanto, a criminalidade lá é baixíssima. É um terço, um quarto da criminalidade brasileira. Então, essa questão educacional é meio relativa. o conceito de vida e morte. Qualquer imbecil, qualquer analfabeto sabe o que é estar vivo e o que é morrer. O que é violência, o que não é violência, o que é carinho. As pessoas sabem isso. A questão da reação armada é um outro aspecto interessante. As pessoas dizem ah, não reaja que você vai morrer. Mas o que a gente vê, as estatísticas que eles apresentam são os casos que vão para a delegacia, onde a pessoa que reagiu fatalmente se deu mal. Então, ela passou a ser uma vítima. Existe um estudo feito nos Estados Unidos por um professor de criminologia da Universidade da Flórida que mostra que 70% dos casos de reação armada não chega a ser disparado nenhum tiro. Em 22% é disparado um tiro de advertência ou a troca de tiro entre o agressor e a vítima. E em 2% alguém é ferido 1% a vítima é ferida e 1% o agressor é ferido. Então, você vê tem a possibilidade de você evitar uma violência você estando armado é quase que 98% sem você se ferir. Você estando armado. Estando armado. Estando armado. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também. A que você atribuiria a que você atribuiria por exemplo a essa performance foi o Uruguai que você falou? Uruguai e Paraguai. É. Essa performance de baixa criminalidade versus alto armamento a que você atribui a essa performance? Impunidade. O Paraguai há uns 10 anos atrás tinha um índice de violência igual ao superior do Brasil. Eles fizeram trabalho com a polícia integração polícia justiça ministério público onde está havendo crime reforçar o policiamento local e penas rigorosas em 10 anos hoje enquanto o Brasil está com 29 mortos por 100 mil habitantes eles estão com 7 a 8. Entendeu? Então você vê como o trabalho o fim da impunidade a polícia tendo apoio da população pode reverter o problema. Aí antes de deixar você falar eu queria fazer uma provocação para você no sentido de ampliar o nosso conceito de educação ampliar o conceito de educação para colocar tipo assim esse tipo de trabalho também feito com policiais etc com a população isso também é educação e talvez a gente tenha que começar a pensar um pouco mais nisso entender que a educação ela vai muito além das paredes das escolas está dentro de casa está na família nas nossas instituições no treinamento adequado dos profissionais para uso de armas treinamento das pessoas porque a gente pode ampliar sim até o número de armas mas vai requerer saber usar ter condição mental psicológica etc para usar essa arma aí é outra história né parece que a gente ainda está muito distante disso desculpa para que a gente possa mudar esse conceito nós temos que começar de cedo tá uma coisa que eu sempre dou exemplo é o seguinte minha filha entrou para o grupo escoteiro ainda criança não entrou como lobinho mas entrou como criança eu conheço eu fui bandeirante então olha só que coisa interessante eu fiquei sabendo logo quando entrou no grupo escoteiro eu pensei assim poxa filha você vai conquistar logo uma uma especialidade em tiro porque eu vou te ensinar a atirar com armas já comprimidas e tal quando eu tive a infeliz surpresa de saber que no Brasil o tiro há uns 10 anos um pouco antes desse desarmamento foi retirado foi uma das matérias das especialidades retiradas do Brasil agora anote o Brasil o único país da América do Sul das Américas que as crianças são consideradas retardadas nós brasileiros somos considerados cidadãos de terceira porque nós não temos condição de lidar com uma simples arma todos os grupos escoteiros as crianças começam a atirar no ar comprimido com 8, 9 anos aos 11, 12 já estão nos rifles de ferrolho calibre 22 e fica nisso porque uma vez que você conheça o equipamento você passa a respeitar você passa a evitar o tiro acidental é que nem aquela pessoa que é brigona e as pessoas mais bota ele na luta mas como é que eu vou botar o brigão na luta na luta ele é a mansa porque ele vai chegar impetuoso vai apanhar no início mas depois ele vai entender que a arte que ele domina é uma arte que se não for controlada ele pode até matar uma pessoa e essas pessoas tendem a não brigar mais você pode ver que nessas academias os lutadores não se metem em problema é que nem quem tem porte de arma e aprendeu da forma correta teve acesso digamos assim foi bem iniciado a pessoa evita a briga estando armado ele não procura a briga quem procura a briga armado esses exemplos idiotas que eles botam meu vizinho fui pedir meu vizinho para baixar o som e aí marca as balinhas o vizinho era um bandido porque se você vai pedir uma pessoa abaixar o som essa pessoa atira em você ele era um bandido entende? está certo? então você não pode fazer esse tipo de comparação esse aspecto é muito interessante o pessoal falar se as pessoas estiverem armadas vai haver briga de trânsito olha eu acompanho esse caso há muitos anos toda briga de trânsito onde alguém puxou uma arma e matou o outro eram condenados em liberdade condicional eram bandidos foragidos da polícia o cidadão comum não mata a gente vê alguns dizem se você tiver uma arma você vai matar por uma bobagem ora se o traficante mata o cliente que está devendo 50 reais é uma futilidade eram duas pessoas que se conheciam mas eles não são pessoas normais você não pode extrapolar esse tipo de relacionamento para o resto da sociedade e esse é o tipo da opinião de quem realmente desconhece solenemente o assunto é certamente se você tem uma arma talvez a tua reação ela possa acontecer de uma maneira mais emocional mas eu não resisto apesar do meu tempo estar estourado eu quero dizer o seguinte para vocês eu tenho uma máxima vocês devem conhecer a história da Bela Adormecida não conhecem? Bela Adormecida que ela recebeu lá uma maldição da bruxinha beijada pelo príncipe de ela ia colocar o dedo num fuso e ia dormir para sempre só um beijo de amor de um príncipe poderia salvá-la e eu tenho uma tese que eu já falei aqui várias vezes que é se o rei pai dela em vez de mandar tirar todos os fusos do reino esconder tudo tirado a vista dela tivesse colocado um fuso na frente dela ensinado para ela o que é um fuso e que ela se tocasse ali aconteceria alguma coisa ela jamais teria adormecido intervalo a gente volta já já isso aí gente tema árido mas que a gente precisa pensar pensar sobre ele muitíssimo obrigada aí pela oportunidade de um papo muito bom papo cabeça né papo como a gente gosta aqui seu comentário e mensagem final para o nosso telespectador que se vocês são daquele tipo de que acham que arma de fogo pode ser uma solução ela não é a solução porque aquela pessoa que quer comprar uma arma de fogo para se defender ela tem que se lembrar que é um pacote é a arma a munição e o treinamento isso você tem que se programar para no mínimo uma vez a cada seis meses uma vez por ano você fazer um treinamento só assim que você vai ter condição de se defender então não é uma coisa genérica como seguro que você faz o seguro a arma é um seguro eu só vou acionar no dia que tiver o sinistro não se isso acontecer você está em maus lençóis perfeito Celeste eu queria dizer que eu fico muito satisfeito de ver esse assunto sendo discutido hoje na sociedade o congresso finalmente está discutindo essa questão de armas na sociedade com esse projeto de lei do deputado Peninha que quer fazer alterações no estatuto de desarmamento porque o estatuto de desarmamento foi aprovado no dia 22 de dezembro de 2006 antivéspera de natal às 7 horas da noite por voto de liderança não houve nenhuma discussão na época sobre esse assunto isso foi quase que uma imposição do governo sobre a sociedade brasileira e agora finalmente esse tema está sendo discutido ponderado de uma forma muito mais inteligente na verdade é isso a educação lato senso a educação no sentido amplo ela faz a diferença e é efetivamente o que nos move a gente não pode fugir do problema a gente tem que enfrentá-lo e eu quero terminar o programa de hoje com uma frase que foi dita aqui pelos nossos convidados arma nenhuma mata quem mata é a pessoa que está portando essa arma mais uma vez obrigada a vocês obrigada a você também que está aí em casa participou conosco e a gente termina o programa ainda com um pouquinho de boa música do ministério sarando a terra ferida paz muda tudo aqui transforma tudo em mim não quero mais te magoar dizendo que eu vou mudar Senhor todo dia é um gigante pra eu derrubar todo dia esse mundo quer me desviar estou lutando contra minha vontade estou tentando matar a minha carne Senhor o meu desejo não posso desejar meu sonho não posso mais sonhar meu querer não posso me desviar